Vem no botão, vem no botão, vem se chegar no caliente Que tem cheiro de carne, molha na panela e movente Quero você, cheiro do escopo, vale o que não sou morto A bola, 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 a caudeão Tem menos vai entrar eu, você vai ver, daqui a pouco O carro vai beber, vai ter medo, vai beber, todo mundo acorda, a bola, 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 a bola Olha a onda, 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 olha a onda